Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um cuide-se comigo e bora lá, gente! Gente, já lavei aqui a minha sobrancelha, porque eu tava com aquele negócio pra deixar ela dura, ó. Já dei uma lavada e agora eu vou montar pra gente fazer. O que a gente vai precisar é isso aqui, pra poder aplicar, isso aqui, e uma rena. Eu gosto de usar essa daqui, eu já comprei outras, mas pra mim essa aqui é a melhor. Só que pra mim, gente, isso aqui dura tipo uma semana só. Vou tirar alguns cabelinhos que estão aqui. Amores, deu uma limpadinha básica aqui. Minha sobrancelha. É tudo no olhamento que eu coloco. Então, eu gosto de usar contonetes pra me auxiliar. Amores, o que eu gosto de fazer é tirar só o comecinho aqui da sobrancelha, então eu venho com o algodão assim e tiro só o comecinho aqui da sobrancelha. Amores, eu tirei o comecinho aqui da sobrancelha pra ficar um pouquinho mais natural. E aí depois eu só vou tirar tudo. Amores, ó, limpei a sobrancelha e ela fica assim no primeiro dia, mas amanhã ela já vai dando uma clareada, porque daqui eu vou tomar um boi. Agora eu vou passar essa máscara que ela é esfoliante. Ela é tanto uma máscara esfoliante quanto uma máscara normal. Então, o que eu faço? Eu passo ela no meu rosto, peraí. Ela é assim. Então, eu passo ela com uma máscara. Vou passar com isso aqui porque tá frio. Então, eu passo ela com uma máscara e aí depois eu vou esfoliando ela. Eu já fiz até um vídeo de Spadei. Utilizando essa máscara. Aí eu fico com essa máscara aqui uns 21 minutinhos. Depois eu vou lavando e eu vou esfoliando. Gente, pra mim isso aqui é uma das melhores máscaras que tem. A Nina arrasou nessa máscara aqui, ó. Perfeita, gente. Amo ela. Vou tomar um boi agora. Vou lavar meu cabelo. Vou tirar essa máscara. Já vou mostrar pra vocês os kits que eu vou usar. Eu vou usar essa máscara aqui da Boticário. Essa aqui tá acabando. Então, eu vou acabar com essa aí. Vou usar essa. O shampoo e o condicionador aqui também tá acabando. Só tem mais shampoo. Vou usar esse esfoliante, gente, na Shopee. Ele é bem baratinho. Vou deixar o link pra vocês dele que ele é bem baratinho. Uns 12 reais, mais ou menos. E ele tem um cheiro maravilhoso. Então, bora lá. Eu vou usar esse sabonete aqui pra lavar meu rosto também. E ele tem um cheiro maravilhoso. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri